Narciso Peronde, gol-líder. Antes, pode dar um minuto para o Júlio Romano? Sim, sim. Um minuto. Sim. Senhor presidente, primeiro agradeço ao deputado Narciso Peronde dizer que no dia a dia nosso aqui, deputado Peronde, a gente fica na correria e não analisamos as questões nacionais, as questões internacionais e que afetam o mundo. Ao afetar o mundo, afetam a nós todos. Primeiro, uma reciprocidade de todo o agradecimento que o povo brasileiro sempre tem que prestar ao povo colombiano pelo que fez ao Brasil o ano passado na tragédia da Chapecoense lá em Medellín. E esse final de semana, a cidade de Mocoa, na Colômbia, foi vítima de um soterramento, de um esterramento violento na divisa com o Equador, 254 mortos, 400 pessoas feridas, 200 desaparecidas. uma verdadeira tragédia naquela cidade e que traz a consternação e a solidariedade do povo brasileiro. E aqui da Câmara dos Deputados acho que temos que fazer essa deferência. E a segunda é o que está acontecendo na Síria, deputado Peronde. Eu quero pedir só mais um minuto por parte do presidente, porque a questão da agressão de gás tóxico na Síria, além de um posicionamento firme e sério do governo brasileiro, depende também de uma ação humanitária. Crianças foram atingidas, muitas crianças. Gás tóxico, proibido de utilização mundial. E isso afronta a nós todos. Então, como cidadãos do mundo, a gente tem que estar preocupado com essa questão que aconteceu com a Síria, afeta o mundo, afeta o globo e nós temos que ter a preocupação a respeito desse assunto. Começou uma campanha internacional e é o nome da campanha Seven Days for Síria, quer dizer, sete dias para a Síria. A gente tem que nos ajudar, nesses sete dias, de todas as ações que podem ser possíveis do governo com relação a um posicionamento na investigação do governo sírio, da ONU, da comunidade internacional a respeito do que aconteceu com esse acidente de gás químico e que vitimou muitas pessoas e que deixa uma sequela grande para o povo da Síria e para a população mundial, da parte do governo ao pedido via ONU dessa apuração. E da nossa parte, a consternação. Somos cidadãos do mundo, eu e vossa excelência que já estivemos, deputado Tarcísio, lá no Oriente, sabemos o que aquele povo passa, sofre e, acima de tudo, independente das convicções... Obrigado, deputado. Obrigado.